Olá pessoal, aqui é o Victor Dolls trazendo mais um review da linha Fashion Fever de 2007 pra vocês. É, então vamos lá pra essa segunda boneca que eu tô fazendo o review dessa linha. Se vocês não viram primeiro, entrem aí no meu canal. Eu não vou colocar na descrição porque eu tenho preguiça. Brincadeira, eu vou botar na descrição sim, tá bom? Só porque eu sou muito legal e gosto de vocês. Então, aqui é a segunda boneca que eu tô fazendo e essa é uma Tereza. E aqui eu vou mostrar a caixa dela primeiro antes de mostrar a boneca, tá? Aqui tem o nome Barbie Fashion Fever. Aqui as fotos das bonecas e seus detalhes porque elas eram voltadas pra esse universo fashion. Aqui tem a Tereza, né, mostrando a boneca. E aqui ela é a Tereza, eles dão adjetivo pra ela esse ano, que no caso era linda em português. Mas a gente vê aqui em inglês que é doce, tipo doce, adorável. Então, tem ela aqui, essas três são as mais românticasinhas. Então essa aqui. Um detalhe só legal é que aqui eles fizeram o molde Summer nela, mas depois eles mudaram o molde de rosto da boneca quando ela foi lançada. Que é uma curiosidade. Aqui as coisas de sempre da Mattel, as advertências de sempre. Das cores, decorações, selos de metro. Enfim, aqui do lado tem as bolinhas, como sempre. Aqui na frente o nome Fashion Fever. Aqui tá coberto por causa da coisa. Dentro não tá com a parte de dentro, porque quando eu comprei não veio. Como se vocês já viram, os vídeos sabem disso. Mas essa parte de dentro é como assim, é como se fosse uma vitrinezinha de uma loja. O que eu acho super legal, né? Então, tá assim a parte de dentro. Aqui em cima a gente tem, né? Tipo, seria como um touro, eu acho. Parecendo um touro de loja. E aqui essa parte holográficazinha. Bem legal, com o símbolo da Barbie, em rosa. Aqui também em cima é aberto. Enfim, vamos para a boneca. Vou começar com o sapatinho dela. O sapatinho dela é... Deixa eu tentar aproximar aqui, porque aí fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Com o zoom. Pronto. O sapatinho dela, ele é saltinho fino. Né? Abertinho na frente. Com uma tirinha fechando aqui na lateral. Ele é de plástico, rosa. Ô! Azul. Olha aí o pano rosa. Bem simples e bonitinho. Ela tem duas pulseirinhas azuis. Super simplesinhas, mas eu gosto. Porque é bem fácil de... Pra botar no look. E ela vem com uma bolsinha maravilhosa, gente. Não, sério. Olhem essa bolsinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos, minha filha. Larga a bolsa. Eu não vou roubar você. Aqui, ó. Uma bolsinha branca. Com as alças pintadas em azuis. E um poodlezinho. A coisa mais linda desse mundo. Bom, eu acho que é um poodle, né? É o nome desses cachorrinhos. Que são bem chiques e tosados, assim. Pois é. Com a florzinha até no cabelo e tal. Coisa mais linda, gente. Sério. Um detalhe desse dos dois lados, ó. E uma coisa também legal dessa bolsa. É que ela abre. Que é sempre um charmezinho a mais, né? Aqui. Ó. Fecha. Super fofo. A boneca, ela vem com um vestido. De algodão. De um tecido de algodão. Ela tá só um pouquinho amarelada. Por causa do tempo. Mas eu vou botar no vênish. Eu não botei logo. Porque eu tô fazendo esse review. Aí eu fiquei com preguiça. Assim, não. Depois que eu lavo. E guardo esse vestido. Porque eu vou guardar essa boneca pelada. E as roupinhas separadas. Pra eu poder depois montar looks. Mas enfim. Vou mostrar o vestido pra vocês. Ele tem essa estampa bem parecida com a da... Com a da bolsa, né? Claro. Porque é combinando. E me lembra um pouco o estilo de azulejo português. Sabe? Algo assim. Depois vocês vão olhar na internet pra vocês verem. Ele tem duas pences aqui. Porque o tecido ele é plano. Então pra não ficar fazendo volume aqui. Eles fazem essas penceszinhas aqui. Que são essas... Essas partes que seguram o vestido. Que dão essa dobrinha. Deixam ele mais ajustado ao corpo. Aqui embaixo tem essa... Esse tecidinho que foi colocado aqui também. Como se fosse uma fitazinha de cetim também. Que foi colocada aqui. Só pra dar um charminho a mais. O que é legal. Porque eu adoro detalhes. Na cintura. Ela tem essa faixa azul. Com um lacinho. É a parte que eu menos gosto deste vestido. Acho que se eu tirasse ele. Ele ia ficar bem legal. Eu tô pensando ainda em tirar esse pontinho aqui. E... Sabe? Tirar esse lacinho. Mas é algo que eu... Talvez eu faça depois. Aqui tem um detalhe na estampa de florzinhas. Florezinhas. Florzinhas. É florzinhas. E... Aqui vocês veem mais do Poodle. O mesmo Poodle que tem na bolsa dela. Né? Ó. E aqui tem uma moça levando o Poodle pra passear. Provavelmente a Barbie. Aqui embaixo tem essas estampas também. Que me lembra do azulejo. Esse estilo. Tá vendo? Enfim. Ela estava muito fofinha. E embaixo tem esse biquinho de renda aqui. Que dá toda uma gracinha. Um arzinho romântico. Ao vestido. Ou seja, ele é super simples. Mas ao mesmo tempo ele é bem detalhadinho. Fora isso. Ela só vem com esse... Ela vem com esse óculos aqui. Azul na cabeça dela. Que é removível, né? E com brinquinhos. Branquinhos. Bolinhas branquinhas. Muito fofos. O penteado dela só vem com essa trança aqui. Na lateral. E atrás. Vou mostrar o cabelo dela pra vocês. Esse cabelão dela gigante. Olhem esse cabelo, gente. Sério. É muito grande. Esse tá um pouco ensanhado. Porque eu ainda vou ajeitar o cabelo dela. Vou passar uma aguinha e tal. Mas enfim. Ele é tipo um castanho. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Um castanho... Mas puxando pra um castanho dourado. Sabe? Algo assim. Um loiro dourado. Castanho dourado. Nesse estilo. Vou mostrar o rostinho pra vocês. Esse molde foi criado só pra esse ano. Então ele não foi utilizado depois disso. Vocês só vão ver essas bonecas desse ano mesmo com esse molde. É um molde de ano 2006. É um molde pra Tereza. E... Então. Ela é com a cabeça bem grandinha e bem bochechudinha. Mas ela me lembra um pouco até a Serena Gomes. Enfim. De uma maneira positiva, claro. Porque eu adoro ser no gols. Selina Gomes. Então. A maquiagem dela. Ela tem um batom rosinha super fofo. Que é bem puxado pra um rosto. Sabe? Tipo pra um lilásinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É porque o sol aqui não está me ajudando. Pronto. Agora sim. Maravilhoso. O blush dela é bem natural. E os olhos. Eu vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Olhem essa maquiagem. Ela tem um iluminador na parte de baixo da sobrancelha. Vocês veem o brilhinho. Aí uma sombra lilás. Que vai até embaixo do olho. Até aqui. Até essa partezinha. E por dentro uma corzinha champanhe. Que é quase como um brilho. E os olhos dela são castanhos. Com um toquezinho de verde e oliva. O que dá um efeito muito legal. Se vocês verem. Olha só que coisa linda. Então ela é muito fofa. Muito romântica. Realmente combina com o lookzinho dela. Ela é uma das mais simples dessa linha. Então. Não é tão detalhada. Como eu já falei. O corpo dela desse ano era um pouco menor. E a cabeça um pouco maior. O pessoal chama esse corpo de Hobbit. Ou Han. E a cabeça de Bubble Head. Porque elas tinham aquela cabeça. Sabe aqueles bonequinhos que balançam a cabecinha? Pois é. Porque dizem que ela parece esses bonecos. Com um corpinho pequeno. E com a cabeça grande. Então esse foi o ano que a Barbie teve o corpo pequeno. E a cabeça grande. Mas aí não deu certo. E foi descontinuada. Tanto a cabeça maiorzinha. Como o corpo. Enfim. Comentem dessa boneca. Se vocês já viram. Se vocês tem. Se vocês gostam ou não gostam desse estilo. E vamos discutir aí. Então até o próximo vídeo. E é isso.